As operadoras, e a Vivo está entre elas, se concentraram muito nas APIs do OpenGate e identificação digital e combate a fraude. Mas a Vivo também tem a questão da experiência ao cliente. Por quê? Como que vocês estão usando? Bem, é muito importante hoje, em meio digital, uma experiência, uma jornada fluida do cliente final, sem abrir mão da segurança. Então, nós temos uma série de APIs que facilitam a identificação em meio digital, também evitam fraude, mas essas mesmas APIs também facilitam uma melhor jornada desse cliente no momento que ele está, por exemplo, num processo de onboard, criando uma conta. Eu posso pular algumas etapas, que a gente chama de etapas de fricção, onde eu tenho uma troca de informação com esse cliente, deixando essa etapa sem fricção, utilizando essas informações de forma transparente. Então, um exemplo, você imagina que você está criando uma conta em algum aplicativo e a gente consegue fazer a sua autenticação de forma transparente, sem um envio explícito de um token, sem um envio explícito de algum código que você precisa redigitar no segundo momento. Isso hoje é possível com o OpenGate, a gente também mantém toda a parte de segurança envolvida nessa transação, mas tornando uma operação um pouquinho mais fluida no momento desse cadastro. Mas como que vocês vão usar? Quer dizer, para o usuário, qual é o benefício do usuário ter uma API para a experiência? Imagina um usuário final que está criando uma conta em um aplicativo, por exemplo, um aplicativo para solicitação de comida em casa, isso é muito comum. Então, quando você vai criar algum cadastro, você digita todas as suas informações, você digita provavelmente seu CPF, seu número de telefone e ali em algum momento você recebe, na grande maioria dos casos, algum código para confirmar que você é você mesmo. Isso para algumas pessoas é uma operação muito tranquila, porém para outras pessoas não. O código às vezes pode demorar para chegar, ou a pessoa não consegue identificar onde chegou esse código, esse código chega em outro aplicativo de mensageria que precisa buscar. Então, nesse momento, por exemplo, essas APIs, no caso a API Number Verification, ela faz essa autenticação sem a necessidade de busca de código em nenhum outro lugar, em nenhum outro aplicativo. Isso é importante também porque ainda é preza pela segurança. Geralmente, quando se envia um código, existe também um tipo de fraude onde um fraudador entra em contato com essa pessoa e pergunta, olha, você recebeu um código, compartilha esse código comigo. É nesse momento que o fraudador toma a ciência de um código que você recebeu e começa a agir em seu nome. Então, essas APIs do Open Gate evitam esse tipo de abertura, de possibilidade de fraude, além de transformar uma experiência completamente mais fluida para quem está na ponta. Essa aplicação, ela está sendo feita só pela Vivo ou ela está sendo compartilhada com todo mundo? Essa API em especial, ela foi lançada em conjunto com a Claro e com a TIM. Elas já estão operacionais no mercado, já são comercializadas no mercado pelas três operadoras. E, no caso da Vivo, além da comercialização, a gente também utiliza no nosso app Vivo para justamente facilitar essa jornada do nosso cliente final no uso do aplicativo. E para ir para clientes? Vocês, por exemplo, tem o Itaú, foi anunciado lá no Mobile World Congress. Qual é o mercado? São os bancos que estão demandando mais realmente essas APIs? Hoje, no momento, sim, os bancos têm demandado a maior parte do consumo, da experiência, de uso dessas APIs. O Itaú Unibanco tem sido um parceiro importante nessa jornada, primeiro pelo seu próprio DNA de inovação. A gente tem feito bastante coisa com o Itaú, mas não apenas com o Itaú. Outros bancos também no mercado e também empresas de redes sociais, empresas de varejo, empresas chamadas food techs, que utilizam aplicativos para toda essa jornada de entrega de comidas. Então, a gente tem feito também testes e até contratos com esse tipo de mercado também. O Alejandro, da GSMA, colocou o seguinte, que nessa primeira onda, vamos chamar assim do Open Gateway, as operadoras trabalharam muito nessa questão do combate às fraudes, isso é evidente, de identificação digital e houve uma harmonia. A segunda onda que a GSMA prevê é para APIs voltadas à monetização do 5G, que é uma absoluta necessidade. Você acredita que nessa segunda onda, essa harmonia que foi vista, porque o Brasil foi o primeiro país, o segundo país do mundo a ter o Open Gateway, que foi essa divisão entre Claro, Vivo, Tim, Algar, que essa segunda onda vai ter tanta harmonia quanto porque a monetização entra na competição? Olha, eu acredito que sim, porque no final do dia, quem dita é o mercado. Então, as operadoras adotaram o movimento de mercado. Eu vou dar um exemplo exatamente com a API Quality on Demand, que é uma API de rede, ok? O Itaú, o Augusto comentou ali no painel, ele comentou que essa API para ele é muito atrativa. E a base do Itaú hoje são de clientes que usam Claro, Vivo e Tim. Então, é necessário para que, por exemplo, APIs como essas, as operadoras, não só as principais como outras também, estejam alinhadas contra o roadmap de APIs. Porque no final do dia, o cliente final não tem em sua totalidade os seus clientes finais de uma só operadora. Então, eu acredito sim que, naturalmente, o mercado vai convergindo as operadoras para um caminho comum. Qual a Quality on Demand, que é o QOD, né? Que é a API de QOD. Ela mexe com a neutralidade de rede? Ela depende do slicing do 5G, por exemplo? Ela não depende do slicing, ela também está aderente à legislação, o Arthur comentou muito bem lá. E a gente, óbvio, dependendo da tecnologia, você tem mais ou menos recursos para uma determinada garantia de qualidade. Então, quando você está operando sobre 4G, você tem algum tipo de instrumento para isso. E quando você está operando em 5G, obviamente, por exemplo, o slicing tem mais instrumentos para isso. Só que isso vai depender também da realidade de cobertura de cada local. Então, essa API hoje, ela está pronta para trabalhar nesses diferentes cenários. Ela já está disponível de qualidade de serviço? Sem dúvida, está disponível.